Música Estamos de volta e agora com a sua participação. Você agora vai poder interagir aqui conosco, tanto pelo e-mail quanto a sua participação no vídeo. Agora, eu queria fazer um pedido desde já para que as perguntas fossem breves. No momento de fazer a pergunta, que fosse direto ao ponto a ser questionado. Por quê? Porque senão pode atrapalhar a participação de outro amigo, de outro colega. Às vezes o tempo é curto, é escasso o nosso tempo aqui, nós temos um horário para terminar o nosso curso. Então eu pediria, olha, vá direto ao ponto. Vá direto à questão que você tem, ao questionamento que você tem a fazer aos nossos instrutores, tá bom? É muito legal a sua participação, gostaríamos de ter aqui o dia todo para conversar, bater papo, saber quem é você, mas o tempo não nos permite. Então vá direto ao tema, vá direto ao assunto, direto ao questionamento, para não atrapalhar a participação de outros amigos, tá bom? Então nós vamos à primeira participação já, que vem de Bragança Paulista. Nós temos um amigo ou uma amiga de Bragança Paulista querendo falar conosco e nós queremos ouvir a sua voz. Alô, alô Bragança, é com vocês. Bom, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um questionamento com relação ao subsídio dos vereadores e o princípio da anterioridade. No nosso município, a lei orgânica estabelece que o subsídio do vereador será estabelecido com 30 dias de antecedência às eleições sucessórias. E isso foi cumprido e fixado um determinado valor para os vereadores. Quando chegou em junho de 2013, o Departamento Jurídico da Câmara Municipal, juntamente com o Departamento de Finanças, trouxe uma informação que havia uma orientação do Tribunal de Contas, que esse período de 30 dias não era suficiente, que deveria ser de 180 dias. E com isso, baixou uma nova resolução, a mesa baixou uma nova resolução, reduzindo o subsídio do vereador e, além disso, ele teve que devolver os seis primeiros meses. Eu gostaria de saber sobre essa questão, uma vez que cumpriu o que está na lei orgânica, que é 30 dias. E outro detalhe é que a nossa Câmara Municipal, nós temos 19 vereadores e, se cada vereador tiver dois assessores, nós teríamos 38 assessores. E para um efetivo de 52, que daria um total de um percentual de 73%. O que, ao nosso ver, talvez não seria muito. Isso aí, se passa a palavra. Muito obrigado, nobre vereador. E aí, doutor Sidney, o que temos a dizer a respeito da primeira indagação dos vencimentos lá dos subsídios dos vereadores de Bragança Paulista? Bom, fica difícil a gente falar sobre qual foi a decisão do Tribunal de Contas a respeito dessa questão, sem termos acesso aos autos. Então, eu não sei qual foi o posicionamento do Tribunal com relação à redução do valor. Eu acho até um pouco estranho o Tribunal ter se posicionado, que não foi atendido o princípio da anterioridade, pelo fato de ter sido, esse ato ser de um mês anterior ao pleito. Desconheço essa questão e desconheço também a sua... Até duvido um pouco que o Tribunal tenha se posicionado diante disso, porque, na verdade, nós não estabelecemos aqui um prazo para votação. Nós só dizemos que tem que ser antes da eleição, e que tem que ser antes das eleições e que tem que ser submetido a uma apreciação prévia pelo Tribunal. 30 dias é um prazo curto? É. O Tribunal de Contas tem nas instruções o prazo estabelecido para remessa. É um prazo curto. O ideal seria que fosse encaminhado antes. Mas o simples fato de não ter encaminhado ao Tribunal, o simples fato de ter sido votada 30 dias antes das eleições, eu não acredito que esse seja o motivo de uma irregularidade no ato fixatório. Se esse ato fixatório se estabeleceu dentro dos limites razoáveis, perdão, dos limites financeiros da Constituição, e se ele foi feito antes das eleições, eu não consigo entender por que ele é irregular. Talvez não tenha atendido ao prazo de remessa para o Tribunal de Contas, eu teria que ver os autos realmente. Então, assim, quanto à redução no valor, se não houve, lá em Bragança, se não houve uma... se essa redução não decorre de uma determinação constitucional, ela não poderia acontecer, porque, em princípio, prevalece para mais ou para menos também o princípio da anterioridade. Então, essa fixação teria que ser feita... a irregularidade teria que ser corrigida quando da fixação. Mas, especificamente, o caso de vocês, eu não consigo responder porque eu teria que ter acesso aos documentos. Eu acredito que essa pergunta já tenha me vindo por e-mail. Eu vou fazer questão de respondê-la porque me interessa muito. eu vou procurar saber o que se trata e vou responder por e-mail para você. Agora, quanto aos cargos comissionados, que foi a segunda pergunta que foi feita, nós insistimos aqui de que o cargo comissionado, ele tem que obedecer, não somente ao princípio da proporcionalidade, mas também à adequação. O princípio da adequação. ele tem que estar adequado ao inciso 5 do artigo 37 da Constituição. Ou seja, tem que ser um cargo de direção, um chefe e assessoramento. Então, foi comentado, se eu não me engano, que tinham dois assessores para cada vereador. E um número razoável de assessores, um número razoável de comissionados diante do tamanho da Câmara. Veja, se o tribunal entender que mesmo diante de uma certa falta de proporcionalidade, esses cargos efetivamente são necessários para o funcionamento da idilidade, eu acho que não vai ter uma grande repercussão sobre as contas. O que acontece muitas vezes é que nós verificamos a desproporcionalidade aliada ao fato de que esses cargos não têm atribuições específicas de comissionados. Então, essa é uma questão que tem que ser vista em lotos. Os dois pontos têm que ser equacionados aí. Nós já vamos para a segunda pergunta, mas antes veio aqui uma pergunta que eu queria fazer para o doutor Sérgio. Essa pergunta, doutor Sérgio, é da Silvia, ela é da Câmara Municipal de Santo Antônio de Pinhal, e ela pergunta assim, se a mesa diretora fixa o salário dos funcionários de sua estrutura administrativa por meio de um projeto de lei e é aprovado. Encaminhado ao Executivo, este pode vetá-lo e então retorna para a Câmara. Neste contexto, a Câmara pode derrubar o veto do prefeito e fixar esses salários conforme a sua proposta inicial? Sim. Antes, eu quero colocar o seguinte, eu não concordo com essa disposição, embora seja constitucional, de que o salário tenha que ser fixado por lei. E a prática, pelo menos, mostra que tem sido feita por resolução e combatida pelo tribunal, justamente para evitar esse tipo de ocorrência que a Silvia está colocando. porque, no caso específico, fazendo a iniciativa da Câmara, fazendo o projeto de lei, indo para o Executivo, ele vetando, voltando para a Câmara e havendo o quórum para derrubar o veto, tudo bem, a lei vai ser promulgada e sem maiores problemas. Agora, o problema é quando, nesse meio tempo, existem algumas nuances do processo legislativo. Vamos supor que seja, não uma lei nova, mas uma lei alteradora de uma lei anterior, que já tinha fixado o salário. E o prefeito não veta integralmente, ele veta só o salário, vamos supor, de procurador, ou só o salário do técnico de contabilidade. Aí o veto vem. A derrubada do veto não restaura a matéria anterior. Então, todo esse trâmite de ida e vinda, Executivo e Legislativo, vai causar, pode causar, um vácuo, pode causar uma situação em que aquele cargo fique sem salário, ou que fique com o salário defasado de uma lei anterior que passa a vigiar por causa das outras que foram vetadas. Então, essa é a grande confusão que acontece. Se não houver problema algum, se tiver Executivo e Legislativo falando a mesma língua, não houver necessidade de retaliação, ou de nada, é tranquilo. Você faz o projeto de lei, é votado na Câmara, da mesma maneira que a resolução, em dois turnos, aí vai para o prefeito, o prefeito veta, volta, a venda maioria rejeita e passa a valer aquele salário fixado. Então, é válido. Sim. Perfeitamente. Então, agora, respondido a essa pergunta, nós vamos para o polo de São Roque. Tem um vereador amigo em São Roque querendo falar conosco. Alô, alô, São Roque. É com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Vereador Eteovino, da Estância Turística de São Roque. Boa tarde, seu Sérgio, doutor Sérgio. doutor Sidney e doutor Alexandre. Eu quero fazer algumas considerações aos senhores. Uma das perguntas para o doutor Sidney. Como é que vocês fazem a computação? Eu tenho funcionário efetivo na Câmara e ele está em cargo de comissão. Quando eu vou computar ele, eu conto ele como cargo efetivo ou cargo em comissão. Essa é uma pergunta. A outra situação, ao doutor Sidney também, quanto à questão da aprovação dos pareceres do Tribunal de Contas. Eu já tive a oportunidade de votar pareceres contra do Tribunal de Contas, mantendo os mesmos e também tive a oportunidade de votar pareceres contra do Tribunal de Contas, sendo contrário ao mesmo. E aí, como o doutor Sidney comentou em algumas ocasiões não são bem fundamentado, eu gostaria de dar o meu ponto de vista e eu até fui o relator na época de uma situação, de uma votação nesse sentido. A atual conta do prefeito, em determinado ano, ele não atingiu os 25% como determina a lei. mas se pegando os quatro anos seguido, ele dava uma média maior do previsto. Então, eu defendi a tese e eu não consegui enxergar que o município e a educação teve um prejuízo. Então, no meu entender, uma situação dessa não daria para penalizar o prefeito porque ele atendeu, embora a legislação diz que o mínimo é 25% dentro do ano, essa é uma situação. Então, eu defendi essa tese. E uma outra situação que a gente também tem que observar, o município recebe os repasses mês a mês e a gente, o executivo, pelo menos, argumenta que ele acaba tendo uma dificuldade até o final do ano para ter uma noção e gastar o dinheiro. Sem contar, doutor Alexandre, que existe um grande problema nos dias de hoje, que as licitações e muitas das vezes algumas empresas que estão prestando algum serviço, principalmente em obra, acabam tendo problema e a prefeitura acaba não conseguindo gastar esse dinheiro naquele período que é obrigatório. Então, fica-se aí uma situação também que deveria ser analisada à parte. Outra situação, há uma necessidade obrigatória de gastar 95% do Fundeb dentro do ano e pode-se reservar 5% para gastar entre janeiro, fevereiro e março do ano seguinte. E, às vezes, tem uma dificuldade, isso aconteceu no nosso município, tem uma dificuldade que você vai licitar uma obra, alguma coisa e você não consegue concluir. E há um entendimento do Tribunal de Contas que, se não conseguiu dentro daquele prazo, corre-se o risco de ter a conta rejeitada. Então, essa questão do parecer, para mim, eu vejo que, se tiver uma comprovação de uma grosa onde exista superfaturamento, mau uso do dinheiro, aí deveria ser mantido o parecer do Tribunal de Contas. Mas nós temos várias situações que o Tribunal de Contas acaba rejeitando que é dentro das situações que eu estou falando. A situação que deveria a gente ter que estar analisando melhor essa situação. Tem um amigo aqui de Viúna, também gostaria de fazer uma pergunta, eu vou passar para ele. Obrigado, doutor Alexandre. Boa tarde, boa tarde, Sidney, Sérgio, professor Alexandre. A minha pergunta é com referência ao orçamento financeiro. Chega um projeto na Casa de Lei sobre suplementação de dotação orçamentária por excesso de arrecadação e por remanejamento. Qual o cuidado que o vereador tem que ter para apreciar esse tipo de projeto? Quais as cautelas que devemos ter como fiscal do executivo? E a segunda pergunta é sobre o assistencialismo. A prefeitura ela contrata uma empresa para fazer terceirização de transporte para levar aquelas pessoas de hemodiálise para tratamento. Aí chega as pessoas lá na Câmara de Vereadores e o vereador encaminha para o setor de transporte vários ofícios pedindo esse tipo de transporte. Como o Tribunal de Contas vê essa situação? Boa tarde, muito obrigado. Eu só quero acrescentar uma pergunta ao Dr. Sérgio da Câmara de São Sebastião. Dr. Sérgio, o senhor como atuante na Câmara, como é que o senhor vê a fazer a computação dos assessores dos vereadores dentro da soma com os cargos em comissão? Como é que o senhor vê essa situação? O senhor acha correto, vamos dizer assim, eu tenho o efetivo e os cargos em comissão da Câmara e eu pegar os cargos em comissão dos vereadores, o caso da nossa Câmara, nós somos 15 vereadores, cada vereador tem um assessor. Então, nós computá-los. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, nobres edis. E vamos, Dr. Sérgio, vamos primeiro para a sua pergunta, porque do Dr. Sidney aqui foi uma enxurrada. Se a gente encerrasse agora o programa, já estava a volta de pergunta. Mas então vamos para o Dr. Sérgio primeiro para responder o questionamento do vereador. É, nós estávamos debatendo quando saiu esse assunto aqui durante a palestra e em off aqui na hora que as câmaras estavam desligadas eu estava fazendo exatamente esse comentário. Eu acho que essa proporcionalidade que o tribunal prega entre comissionados e efetivos ela tem que ser analisada dentro da estrutura orgânica da câmara, dentro da instituição, que é o corpo fixo que vai dar continuidade ao planejamento, dar continuidade ao dia a dia da câmara. E aí sim, eu acredito que não essa proporcionalidade tem que ser muito baixa, tem que você privilegiar o servidor efetivo da casa por estar qualificado, por ter mais tempo, por conhecer a casa a ser guindados aos cargos comissionados de direção. E um ou outro evidentemente que deve ser colocado em função da confiança que o presidente ou que a mesa diretora tenha nele. Agora, com relação aos vereadores, por se tratar de assessores que vão auxiliá-lo no seu dia a dia e tratando-se dentro de uma qualificação onde são pessoas que têm qualificação para exercer essa função, eu acho que essa proporcionalidade deve ser excluída. Acho que não se deve comparar os assessores de vereadores com os cargos comissionados internos da câmara e com os efetivos. O exemplo que o senhor colocou é o que acontece na maioria das câmaras. às vezes você tem uma câmara enxuta onde você tem um quadro de servidores muito bem equacionado, muito bem dimensionado, é pequeno, mas resolve, a câmara perfeitamente funciona com aquilo ali e você tem 12, 13, 17 vereadores e esses vereadores têm seus assessores e aí quando você compara um com o outro há essa disparidade. Então, no meu entender, eu acho que deveria se concentrar a proporcionalidade dentro do quadro interno, da administração interna da câmara e não em cima dos assessores do vereador. Perfeitamente. Doutor Sidney, senhor, eu vi que você anotou as questões porque eram muitas questões e que nós podemos dizer ao nobre vereador. Sim, eu vou, eu não sei se eu consegui pegar todas elas, mas eu vou começar aqui sobre o julgamento das contas do executivo. Então, vejam, é uma autonomia soberana do poder legislativo deliberar sobre as contas do executivo. Então, cabe a ele estabelecer por critérios políticos mesmo, são critérios na maior parte políticos, mas a minha consideração foi de que mesmo sendo critérios políticos para a votação para a derrubada desse parecer do Tribunal de Contas, eu entendo que seria interessante que essas contas sejam submetidas a uma comissão, a avaliação financeira e contábil dessas contas, sejam verificadas os motivos pelos quais o Tribunal de Contas reprovou e se for aprovado, ou melhor, se for derrubado o parecer do Tribunal de Contas, eu acho interessante a fundamentação da decisão para que se evite no futuro uma demanda judicial, ou pelo Ministério Público uma demanda judicial contra a decisão que não foi fundamentada e que contraria o Tribunal, ou pelo próprio prefeito que se viu prejudicado, ingressando com essa ação no Judiciário. Então, como eu já tinha dito, há uma necessidade de fundamentação, mas não há obrigatoriedade. agora, as razões, os motivos, se o entendimento foi de que 25% deveria ser agregado durante todo o mandato do prefeito, ou se era para ser visto só no exercício, a forma de interpretação da lei, isso cabe ao Legislativo realizar. o Tribunal de Contas trabalha conforme as pautas que são colocadas, as pautas legais, a jurisprudência, a doutrina que rege a matéria. Se a Câmara entende que, por exemplo, um exemplo que foi dado aí, os 25%, deveriam ser aplicados numa média de 25% durante os quatro anos de mandato, bem, talvez seja interessante fundamentar bem porque a Constituição não fala isso, ela fala que é 25% no exercício, não é? Então, vejam bem, nesse caso específico, eu nem ia adentrar no fato, mas nesse caso específico, notem, a criança que, em tese, não aproveitou naquele determinado ano em que o município não aplicou os 25%, aplicou 23%, por exemplo, ela no ano seguinte ela já ficou sem, já perdeu, já não tem mais, aquela criança que passou por aquela situação, aquele aluno que teve o seu ensino prejudicado pela aplicação menor, ele nunca mais vai recuperar, porque ele no ano seguinte pode, mesmo que aplique 28% no ano seguinte, aquilo que aconteceu no ano anterior não vai ter solução. Então, eu estava até pensando numa analogia é que se essa regra fosse aceita, as pessoas me perdoem os dignos vereadores, mas se essa regra fosse aceita eu não ia ter mais multa, porque às vezes eu passo no sinal de trânsito, num pardal, lá no Rio a gente chama de pardal, mas é um radar, aí eu passo a 60 quilômetros, no outro eu passo a 40, eles não vão pegar a média disso, eles vão me multar pelo primeiro. Então, assim, é um entendimento, tudo bem, é aceitável, mas é preciso que seja fundamentado. houve alguma questão sobre o Fundeb, sobre a aplicação, também é uma questão mais voltada para o executivo, talvez precisássemos de um outro curso para falar sobre questões de aplicação do ensino, mas eu posso adiantar realmente que o Fundeb tem realmente a possibilidade de diferimento da aplicação de 5% do valor para o exercício subsequente até o primeiro trimestre. Então, até o primeiro trimestre do exercício subsequente ele pode aplicar esse valor. em cima disso tem várias regras do que pode ser, do que não pode ser, mas existe realmente essa possibilidade. Aí depende dele manter um fluxo de caixa, dinheiro, grana, para pagar esse valor que tem que estar em uma conta específica para se pagar no exercício subsequente. Então, essa é a regra. E se a reprovação foi por conta desse caso, cabe à Câmara julgar pela derrubada ou não do parecer. Uma outra questão também que foi passada é sobre o remanejamento orçamentário. Olha, qual seria o papel do vereador como fiscal do executivo? Olha, o remanejamento orçamentário o que tem que se ter em vista é que o orçamento não pode ser uma peça fictícia. Então, naturalmente, ele vai ter alguns reajustamentos durante todo o tempo de vigência, mas ao vereador cabe analisar se aquela alteração da dotação orçamentária, primeiro, se ela está dentro daqueles limites estabelecidos pela lei de diretrizes orçamentárias. Então, ele vai lá e verifica qual é o limite de remanejamento. Está dentro desse limite? Primeiro, a verificação. Segundo, essa verificação, essa mudança, essa mudança de dotação orçamentária vai afetar uma política pública municipal que comprometa a atividade ou a comunidade daquele município também tem que ser verificado e ele pode colocar isso como sendo um empecilho àquela mudança, àquela alteração da dotação. Então, em tese, mais ou menos, ele já tem uma noção de como funciona o município e vai verificar se aqueles remanejamentos atendem ou não às questões atinentes àquela localidade. Então, essa que deve ser a postura do vereador. Jamais essa postura deve ser de combate tão somente por combater essas alterações. Muitas vezes as alterações são necessárias para uma reformulação de uma atividade que não está mais sendo condizente ou de uma dotação que se perdeu, às vezes não veio. Então, é interessante que seja feita uma análise bem acautelada dessa questão. Foi perguntado também sobre transporte de pacientes. O tribunal, se houver a necessidade de transporte, esse paciente realmente precisa ser deslocado para fazer a hemodiálise, como é o caso, tendo uma despesa comprovada, tendo sido feito todo o procedimento correto para a realização de despesas, não há que se contestar a sua validade. Então, depende muito do caso em loco para saber como está sendo realizado. Fala-se muito sobre a impessoalidade, mas aí é atendimento de uma necessidade premente daquela pessoa que pode ser uma pessoa carente, um cidadão carente que não tem como se locomover e aí a prefeitura vai fazer o deslocamento através de ambulância. Isso existe e o tribunal não se posiciona contrário. Não entendo, Sala, mas é o poder executivo que tem essa responsabilidade. Sim, o poder executivo. Porque o vereador perguntou o seguinte, se ele mandar um ofício para a Câmara, para a prefeitura para transportar, se ele está incorrendo em alguma irregularidade. Na verdade, não, ele pode pedir. agora a Câmara fazer esse transporte com o carro dele, eu acredito eu que não possa que eles irem de finalidade dele. Muito bem colocado. Com o carro dele, ele pode. Se ele quiser pegar o vereador, pegar o carro dele e levar o paciente, é problema dele. Não da Câmara. Desde que não gaste dinheiro da Câmara. Então, assim, entendi. Obrigado, Sérgio. Então, realmente, a Câmara não pode promover essa assistência social. Mas um ofício do vereador é bem possível. Para finalizar, com relação ao quadro de pessoal, um servidor que ocupa um cargo efetivo e ele passa a ser comissionado, ele agrega o comissionado. Então, quando se faz o quadro de pessoal, se coloca o último cargo dele. A não ser que exista uma lei própria do município estabelecendo que o quadro de pessoal permanece intacto e que todos os cargos comissionados dispostos, que são determinados ao alcance de efetivos, estão separados do quadro. Isso é possível? É, desde que a lei preveja. Por exemplo, temos 30 cargos para efetivos. Então, o cargo efetivo permanece ocupado e no quadro de pessoal ele consta como cargo efetivo provido em comissão. Então, existe essa possibilidade. Nós já vimos alguns casos assim. Não sei se é o caso deles, mas ele não pode ter duplicidade. Ou ele consta como efetivo, ele consta como comissionado. Mas se ele ocupa um cargo comissionado, ele vai incorrer em tese, se não tiver nenhuma disposição, ele vai estar lá dentro de comissionados ocupados. Perfeitamente. A aula de hoje está boa, né? Dúvidas aqui cruciais, aí o pessoal mandando para cá. Importante, eu estou aqui sentado só aprendendo, viu, doutor? Só observando aqui, aprendendo muita coisa. É bacana isso. E tem uma pergunta aqui que é para o doutor Sérgio. Essa pergunta é do Marcelo, lá de São José do Rio Preto. Ele diz assim, foi falado que o julgamento das contas do executivo é realizado mediante resolução. Todavia, o correto não é decreto? Vês que esse tem efeitos externos e a resolução não? E aí? Me repete? foi falado que o julgamento das contas do executivo é realizado mediante resolução da Câmara, né? Todavia, aí é uma pergunta dele, o correto não seria um decreto? Uma vez que o decreto tem efeitos externos e a resolução não? E aí? É, eu já vi por decreto e já vi por resolução. E aí, doutor Sidney? Não, eu acho que a pergunta é muito pertinente, colega, você fez uma pergunta muito interessante. Nos meus estudos que eu fiz precedendo essa atividade aqui, eu percebi que realmente existem algumas câmaras, alguns legislativos que vai poder pelo decreto e outros fazem por resolução. Concordo contigo, a resolução ela é um instrumento interna corpus, realmente. E a gente falou por resolução talvez até pela prática do dia a dia, mas até concordo em a gente discutir um pouquinho se não seria decreto. O decreto tem realmente validade para o público interno. Você tem razão. Mas, de uma forma ou de outra, o nome do instrumento não lhe dá ou lhe tira eficácia. Na verdade, a sua essência é que lhe dá eficácia. Seja como for, foi boa a intervenção. Fica válida. Nós vamos agora para a Jaú. Os amigos de Jaú também têm questionamentos para enviar aqui para os nossos instrutores. Alô, alô, Jaú. É com vocês. Bom dia, bom dia a todos. Vanderlei Aparecido Calvo, sou diretor jurídico da Câmara Municipal de Barra Bonita. A minha pergunta seria dirigida ao Dr. Sidney e, por extensão, também ao Dr. Sérgio, se ele tiver a opinião divergente da do Dr. Sidney. Eu comuno com a ideia do Dr. Sérgio quando ele disse que as contas têm dupla balança, ela é julgada em sentidos diferentes na conta do Executivo quando se tem na Executivo, na conta do Executivo se encontra muito, não 100%, mas grande parte do peso político e a aprovação das contas do Legislativo é meramente jurídica, técnica e é encaminhada direto ao promotor público, ao Ministério Público. Porém, no meu humilde entendimento jurídico e a pergunta técnica, eu imagino que o Tribunal de Contas extrapola um pouquinho quando ele pega as contas do Executivo, ele separa, ele manda para a Câmara aquilo que ele entendeu que está correto. Porém, ao fazer o apartado ele julga as contas e tem mais, às vezes a gente tem recebido o ofício de que ele julgou irregular e põe um chavão. Não é suscetível de apreciação por esta Câmara, colocando a Câmara simplesmente como um transmissor, um correio para levar o papel para a Prefeitura, tirando da Câmara a oportunidade de julgar também aquela conta. Então, eu queria saber se a opinião de vocês não estaria ocorrendo em tese uma ingerência do poder do Tribunal em julgar as contas quando na verdade ele não é órgão julgador. Um colega fez a pergunta também, gostaria que vocês dessem uma pequena palinha na função gratificada que não foi colocada hoje. Passo a palavra. Perfeitamente, muito obrigado, amigo da Câmara de Barra Bonita. E aí, Dr. Sidney, Dr. Sérgio, o que nós podemos dizer a respeito do assunto? bem, com relação à competência do Tribunal de Contas, que foi, essa foi a questão, realmente, ele, para julgar contas, ele não tem competência, ele faz, ele emite, contas do Executivo, ele emite um parecia prévio que é encaminhado para a Câmara e que vai fazer o seu julgamento da forma como ele proviene. Agora, com relação ao lançamento de apartados, que a gente abre alguns apartados para análise de matérias específicas e, nesse caso, o Tribunal de Contas julga esses apartados, na verdade, o que acontece é que o Tribunal de Contas tem a competência constitucional para verificação de despesas, análise e julgamento de despesas realizadas por órgãos públicos, a eles submetidos. Então, quando se fala em conta municipal, se fala em gestão, se fala em conta governamental. então, aí, nisso envolve-se a aplicação ou não dos 25%, envolve-se aí o Fundeb, a aplicação do Fundeb, envolve-se aí a questão de existência de déficit orçamentário. Vocês vejam que, nesse caso, o assunto é contas, mas, quando se fala em uma despesa específica, por exemplo, adiantamento, isso acontece não é só no município, acontece no executivo, o Tribunal de Contas aprecia os adiantamentos do executivo estadual em separado das contas e aprova ou reprova esses adiantamentos por força de um processo específico que não tramita pela Assembleia Legislativa. Então, segue o mesmo procedimento. Esses apartados que são abertos pelo Tribunal de Contas nada tem a ver com as contas especificamente. Ou melhor, não estão submetidos a uma análise do Legislativo porque são atos praticados pelo órgão público que, esses sim, por força da Constituição, são submetidos a julgamento pelo Tribunal de Contas. É o que acontece mais das vezes. Então, realmente, a gente entende essa questão porque não são todos os tribunais, viu, Alexandre, que adotam essa prática, mas o Tribunal de Contas de São Paulo adota, baseado por força constitucional, a sua capacidade, a sua competência de análise de despesas, e vocês podem observar que os apartados são relacionados a despesas, despesas públicas. Então, esse é o fundamento. Com relação à função gratificada, eu não sei a que exatamente se refere a função gratificada, acredito que seja um servidor efetivo que exerça um cargo comissionado ou uma função em confiança, eu não sei, uma função de confiança, se for função de confiança, está previsto lá que tem que ser servidor efetivo. Se ele é um servidor que vai realizar uma atividade, por exemplo, relacionada a uma comissão e a lei prevê que ele pode receber uma gratificação por participação na comissão, o tribunal não há que se posicionar contrário a isso. Então, a questão aí, eu não sei se é uma ou outra, mas se for de função de confiança, tem que ser por força constitucional um servidor de carreira que ocupe essa função. Doutor Sérgio, algum comentário a respeito de algumas perguntas? Com relação à função gratificada, o que ocorre muitas vezes é o seguinte, em vez de você atribuir, criar um cargo comissionado, você cria uma função. Então, a pessoa é nomeada para aquela função e aquele cargo comissionado, ele não tem um vencimento agregado a ele, ele tem um plus, uma vantagem para quem vier a ocupar. Então, ou um valor absoluto ou uma porcentagem do vencimento do servidor que vier a ocupá-lo ali. Muitas administrações fazem isso quando vão instituir o controle interno. Algumas administrações vão instituir o controle interno, e aí você não tem um cargo de controlador interno. Então, você pega, cria uma função gratificada de controlador interno ali, de controle interno para nomear aquele funcionário, você designa ele e dá esse plus aí no salário. É, o cargo em si, ele não tem vencimento, mas ele tem em sua partida uma porcentagem. Exato. Agora, com relação à minha opinião a respeito dos apartados, eu acho que deveria ser tudo apartado. eu acho que todo, tudo teria que ser julgado pelo Tribunal de Contas. A Câmara, ela participaria desse processo, teria peso, inclusive na apreciação, na divulgação para os munícipes, na discussão das contas e tudo mais. Mas, é mais um item que sai da balança. Alguma coisa é julgada pela Câmara, outra pelo Tribunal, e a Câmara propriamente dita é todinha pelo Tribunal. Perfeitamente. E, doutor Sérgio, tem uma pergunta aqui que eu queria que o senhor possa ajudar o Ricardo. O Ricardo, ele pergunta assim, o funcionário em comissão, estando afastado por licença médica, pode ser exonerado? Na minha opinião, sim. E isso eu já vi acontecer. por se tratar de um cargo de confiança do vereador ou do presidente, do detentor daquele cargo, e eu não vejo nada que proíba que ele seja exonerado. E, também, doutor Sidney? Não, eu entendo também que a exoneração pode ser a qualquer momento. Quando eu falei da licença maternidade, eu me referi a uma situação específica de uma profissional. Eu sequer sei se isso daí teria uma validade jurídica. Teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada, confesso. Mas, enfim, em princípio, é isso que o Sérgio falou. O servidor comissional pode ser exonerado a qualquer momento, mesmo no estando de licença de saúde. Perfeitamente. Então, vamos agora para a Avaré. Os microfones democráticos aqui do nosso curso sobre o poder das câmaras municipais estão abertos para a Avaré. é com vocês. Vicente Bavan, representando a Câmara Municipal do Sérgio Tira César, Paranapanema e Avaré. Nós gostaríamos de saber o seguinte, partindo de um princípio de que as contas de um prefeito venham a ser consideradas irregular pelo Tribunal de Contas, e há uma decisão política da Câmara de Vereadores aprovando as contas. Gostaríamos de saber quais as implicações cíveis a respeito que podem ocorrer sobre os vereadores que votaram para a rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Passo a palavra. Muito obrigado. E nós vamos, então, já encaminhando para o Dr. Sidney e o Dr. Sérgio. E aí? Bom, eu acho que a gente já até passou alguma coisa sobre isso. O reflexo de uma derrubada do parecer do Tribunal de Contas é um reflexo meramente, como ele falou, jurídico, na área cível. Então, assim, o Tribunal de Contas, a partir do momento em que emite um parecer prévio, ele não tem a menor ingerência sobre isso. Ele passa, esse parecer passa para o Legislativo que ele vai tocar daí por diante. O Tribunal de Contas se resume, a atividade no Tribunal se resume a isso. É fato que, quando da fiscalização, nós verificamos lá, em loco, se essa derrubada do voto, ou melhor, a derrubada do parecer do Tribunal de Contas seguiu os preceitos constitucionais obrigatórios, aquele quórum mínimo, aquela coisa. Bom, agora, qual vai ser a implicação? Isso tudo depende muito, porque se, por exemplo, o Ministério Público toma conhecimento de que o parecer prévio do Tribunal de Contas foi pela irregularidade, foi desfavorável, e a Câmara Municipal resolve derrubar, o Ministério Público pode ingressar com uma ação solicitando ao Judiciário a revisão daquela decisão, ou melhor, a anulação daquela decisão por um ou outro motivo que ele, o Ministério Público, entenda necessário. De outra parte, a derrubada do parecer prévio do Tribunal de Contas. Quando aprova uma conta e a Câmara reprova essa conta, ou seja, dá uma derrubada de um parecer favorável, nesse caso, é provável que o prefeito que se sentir lesado diante de alguma falha nesse julgamento, falhas, por exemplo, falta de direito, não respeito ao direito do contraditório, da ampla defesa, o prefeito se sentindo prejudicado ele pode muito bem vir a ingressar com uma ação contra essa decisão e pleiteando a sua anulidade. Então, os efeitos civis são esses. Perfeito. Aí tem uma questão aqui, doutor Sidney. Na verdade, são duas questões, a gente pode responder as duas juntas, eu creio. A primeira vem da Silmara, de Botucatu, e ela pergunta que ela ainda tem dúvida no tocante à fixação dos subsídios dos vereadores, se deverá ser por resolução ou lei. E aí, junto a essa questão, tem uma pergunta que vem de Serquilio, e ele pergunta o seguinte, tendo havido um novo valor fixado para o subsídio dos agentes políticos, é considerado legal que haja recomposição inflacionária no primeiro ano de mandato para os subsídios fixados, assim como deverá ocorrer com a remuneração dos servidores? Então, são duas questões aí sobre subsídios, dos subsídios. Eu já estava esperando mesmo uma pergunta sobre a revisão geral. Quanto à fixação, ela é de competência, a fixação na remuneração dos vereadores, é essa a pergunta? Não é isso? Dos vereadores. a fixação dos vereadores, ela é de competência da Câmara, presidência privativa. Sendo assim, ela obviamente pode ser feita por resolução, e não por lei. Porque se fizer por lei, vai ter que se submeter ao veto do executivo. Aí perde essa questão aí da competência privativa. quanto à revisão geral anual no primeiro ano de mandato, vou falar por mim. Eu entendo que dentro do primeiro ano de mandato, não caberia, não caberia a revisão geral anual para o político, para o vereador. Mas não é esse o entendimento do Tribunal de Contas. O entendimento do Tribunal de Contas é que é sim possível a revisão geral anual no primeiro ano de mandato para restabelecimento do poder de compra. Vejam, por que eu entendia, melhor dizendo, no meu ponto de vista, entendo que não caberia? Porque a fixação foi feita ao término da última legislatura. Então, ela está muito próxima, a revisão geral estaria muito próxima à fixação para se ter a recomposição de índices inflacionários. Então, acabaria tendo uma agregação de valor a esse subsídio. Mas não é esse o entendimento do Tribunal. O entendimento do Tribunal é que essa fixação pode acontecer a qualquer momento no exercício anterior. Então, suponhamos que a fixação tenha acontecido no exercício anterior, no início do ano, no meio do ano, e a revisão geral anual acontece no meio do ano seguinte. Então, houve sim uma perda inflacionária que deveria ser recomposta pela revisão geral anual. Seja como for, acho que prevalece mesmo a posição do Tribunal, que é essa que eu acabei de passar. É possível? Sim, é possível no primeiro ano de Manaus. Exatamente. Nós vamos agora para Pirassununga. Temos mais uma pergunta agora dos amigos de Pirassununga. É com vocês. Alexandre, doutor Sérgio, doutor Sidney, meu nome é João Batista, sou vereador da cidade de Pirassununga. Sabendo que o Tribunal prima pela transferência, eu gostaria de fazer um questionamento aqui. Eu gostaria de saber como é escolhido o relator, o relator e como, que nem aqui, nós tivemos uma questão das contas que foram julgadas agora em 2014, as contas de 2011, nós tivemos os pareceres técnicos desaprovando as contas e o relator aprovando. Outra questão também é de o relator estar ligado a um partido político. Ele poderia participar dessas contas da apreciação dessas contas. Gostaria de saber. Passo a palavra. Muito obrigado, Nobre Edil, doutor Sidney. E aí? Eu acho que essa resposta seria interessante que o Sérgio... Doutor Sérgio. Doutor Sérgio. A escolha do relator, que vai fazer a análise das contas e depois submetê-las ao plenário, muitas vezes depende de como está estabelecido no regimento interno e no balanceamento partidário que existe dentro da Câmara. Então, em alguns lugares você tem regras em que o relator é o que faz parte da comissão tal ou que é do partido diferente do prefeito. isso aí normalmente está estabelecido no regimento interno e é por lá que a Câmara deve se guiar para saber qual foi. Eu não vejo nenhum problema de um relator ser o mesmo do partido do prefeito porque o que está sendo analisado é as contas do tribunal, é o parecer prévio do tribunal e em última análise a votação vai ser do plenário. Então, acho que a influência do relator é muito pouca. Não vejo nenhuma possibilidade de tendência do relator direcionar para lá ou para cá. Não vejo nenhum. Mas, de qualquer maneira, a forma de composição da relatoria, da comissão e tudo mais, ela deve estar prevista no regimento interno. Doutor Cid, algum comentário? É porque essa decisão é uma decisão colegiada. Mesmo sendo o relator ele tendo algum vínculo político com o prefeito, a decisão em si, final, vai acabar sendo colegiada. É natural que o relator terá uma ascensão maior do que os outros vereadores, porque ele terá em mãos todo o procedimento para fomentar o relatório da forma como ele vem a prover. Mas, qualquer um deles pode solicitar vista e emitir seu voto. Contrário ao voto do relator, até tem o revisor também, que pode fazer as suas consignações, ou seja, não acho que tenha algum impedimento para que seja um correligionário do prefeito. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, doutor Cid, interessante a respeito de verba de gabinete. A Jane, da Câmara de Campinas, ela pergunta assim, gostaria que os palestrantes comentassem sobre a verba de gabinete, as verbas de gabinete, consideradas impróprias pelo Tribunal de Contas. Não é incongruência vários municípios terem até legislação específica sobre o assunto? Este não seria um fator determinante para a não proporcionalidade entre o número de servidores concursados e efetivos? Verba de gabinete. Faz um tempo que eu não ouço falar sobre verba de gabinete. A gente tem uma posição bastante radical, o Tribunal de Contas é completamente contrário ao pagamento de verba de gabinete e, independentemente da existência da lei lá do município que preveja essa possibilidade. E tem um motivo para isso. A verba de gabinete pressupõe a entrega de numerários ao vereador que vai realizar as suas atividades parlamentares e atividades de reconhecimento de dificuldades públicas para imposição de leis. então, ele tem lá, ele receberia essa verba que seriam valores fixos e gastaria ela conforme ele entenda que seja razoável. Vejam, quem será responsável por isso? O vereador? Mas olha só, quem responde pela câmara não é o presidente? Então, essa questão de entrega de numerários aos vereadores ela se tornou inconcebível com a ideia de que exista a necessidade de um julgamento do presidente que é ele o ordenador da despesa. Então, a entrega de numerários como verba de gabinete acaba saindo do foco da centralização da administração municipal da administração da edilidade. Por isso, o tribunal não aceita e entende que esse repasse acaba se perdendo o controle dificulta o controle por parte do gestor dificulta o controle por parte do tribunal de contas. Então, o tribunal vem se posicionando radicalmente contra existindo ou não a legislação no município que aceite esse pagamento. Perfeitamente. Nós vamos agora para Mogi Mirim. Amigos de Mogi Mirim, é com vocês. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou, meu nome é Nárcio, sou presidente da Câmara Municipal de Águas de Lindóia. Nós temos a nossa Câmara, uma Câmara de Pequeno Porto, nós temos quatro funcionários efetivos. Desses funcionários, uma funcionária é a assessora jurídica que pediu afastamento por questões médicas 90 dias. Nós estamos dependendo do parecer dela, dessa assessoria, por várias questões da Câmara. Nós temos uma comissão especial de investigação em andamento, dependendo de parecer. Nós temos as comissões permanentes, dependendo de parecer, licitações para serem feitas. É vários trabalhos dessa assessoria que hoje nós não estamos podendo contar. Como que eu posso substituir as funções dessa assessoria? se eu posso fazer uma contratação emergencial ou de um escritório de advocacia ou através de um advogado lá pelo artigo 37 com dispensa de processo seletivo por ser uma questão emergencial? Essa seria a minha primeira pergunta. Como que eu posso substituir as funções dessa servidora que não está podendo trabalhar por motivos de saúde? E a segunda questão é se viagem de vereadores para Brasília é considerada uma despesa natural ou é uma despesa imprópria? Vamos dizer assim, uma viagem uma vez ao ano pelo menos de vereadores para Brasília. Eu agradeço desde já a resposta às perguntas. Muito obrigado do atento. Muito obrigado pela pergunta, nobre vereador, doutor Sidney. E aí? Vamos começar pela última? Viagem de vereador a Brasília. Normal, né? É normal que um vereador queira ir a Brasília. Muitas vezes para requerer uma emenda, tentar lutar por uma verba a mais para o seu município, é bastante natural que isso aconteça. Não sei se uma vez por ano, às vezes duas, às vezes três, não sei. Tudo depende da demanda. O que tem que ficar caracterizado é que essa viagem teve um motivo de existir, teve uma finalidade, essa finalidade foi cumprida. Agora, o que nós vemos no mais das vezes é que essas viagens acabam sendo bastante perdulares. Então, gasta-se muito nessas viagens. Então, é esse que é o maior foco do problema. E nós sabemos o quanto custa ir a Brasília, tanto financeiramente quanto politicamente. Isso nós fazemos aqui uma ideia de um contrabalanço. Doutor Sidney, tem uma pergunta que eu acho que complementa, acho que você já poderia inserir aí no bojo. Ele pergunta se nesse caso de viagens assim pode ser concedido diárias e adiantamentos ou adiantamentos. Veja, concessão de diárias e adiantamento eu acho inviável. Ou ele vai com adiantamento. Ele colocou e aqui. Agora, diárias, eu acho que para o vereador o interessante seria o mesmo os adiantamentos. Quem vai responder por esse adiantamento é um servidor da casa que vai receber esse valor, entregar para o vereador e cobrar dele a prestação de contas. Eu acho que é o mais indicado mesmo, caso seja realmente o vereador. O servidor, aí o servidor estatutariamente deve ter lá a previsão para recebendo de diárias e aí as diárias podem ser concedidas conforme a ele pode ir para Brasília para poder pedir verba para o município, né, o doutor Cid, agora para participar da convenção do partido com dinheiro da Câmara e já não dá, né? Não, aí já é uma despesa, aí seria, claro, uma despesa imprópria porque ele estaria realizando uma atividade pessoal, própria dele, então não teria cabimento. Com relação à próxima pergunta sobre a contratação de assessoria jurídica, primeiro tem que se verificar qual vai ser, você já tem então o período de afastamento dessa servidora, eu não entendi muito bem se já tem, se ela se afastou por algum motivo específico, eu não consegui pescar ou se foi por saúde, por saúde, então ela se afastou por saúde, então o período é incerto e não sabido, né? Então, nesse caso em específico você tem duas opções, ou a contratação por tempo determinado de um advogado para acompanhar as atividades, por meio de processo seletivo, né? Atendendo aqueles quesitos que nós passamos aqui, ou então realmente a contratação de um escritório de advocacia que possa fazer o acompanhamento das ações legislativas. se for por meio da contratação por termo determinado, nós já vimos aqui quais são os requisitos que têm que ser atendidos. A temporariedade, né? Uma lei prévia estabelecendo a forma de contratação e a autorização, né? Que seja excepcional interesse público, nesse caso aí vai acabar sendo justificado pela necessidade de um advogado acompanhar os trabalhos legislativos e por fim aí a submissão a um processo seletivo ainda que simplificado. Então essas... É possível? É possível. Não é normal, mas é possível. Ou então a contratação de um escritório de advocacia para acompanhar essas atividades. Claro, submetido a um processo solicitatório, caso ultrapasse o limite de oito mil reais, né? Enfim, essa é a solução provável que ele vai encontrar na Câmara dele. Perfeito. Algum comentário, doutor Sérgio? Existe uma outra possibilidade que eu já vi acontecer. É o seguinte, se esse cargo for de provimento de comissão, mesmo que seja pessoal efetivo, for um cargo de confiança, ele pode ver se dentro do corpo de servidores não tem alguém que seja advogado exercendo um outro cargo. E aí você pode nomeá-lo temporariamente naquele cargo e ele substituir até que a colega venha se restabelecer, né? É uma saída. É uma saída perfeitamente. Vamos para Pirajuí. Os amigos de Pirajuí também têm questionamentos aos nossos instrutores. É com vocês. Vai. É muito, né? Pode falar. Estamos ouvindo aqui no estúdio. Ok, ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Fonseca, sou contador efetivo da Câmara Municipal de Presidente Alves. Quero cumprimentar o doutor Alexandre, o doutor Sidney, o doutor Sérgio pela brilhante aula de hoje. A minha pergunta é o seguinte, lá na Câmara do Presidente Alves, nós somos cinco funcionários e eu sou o único efetivo, sou contador e existem quatro cargos em comissão, sendo que uma colega já há 16 anos que ela está no cargo de comissão. Então, a pergunta, o que fazer quando o presidente coloca o projeto de lei para a criação de cargos efetivos, para a realização de concurso, mas o plenário não aprova o projeto e já foi colocado duas vezes, vai ser colocado mais uma vez e pelo jeito não vai ser aprovado o concurso novamente. Passo a palavra. Perfeitamente, nobre colega. E aí, doutor Sidney, o que faz quando o plenário rejeita? É, dura a realidade, né? A gente sabe que em alguns casos a realidade não é tão bela quanto aquela que a gente apresenta aqui na frente da Câmara. Então, nós já tivemos diante de situações parecidas em câmaras pequenas, em municípios pequenos e o aconselhamento que nós damos é que o presidente, no caso, insista na pauta, insista na colocação dessa legislação. e com toda certeza isso vai ser uma matéria de defesa a ser apresentada ao Tribunal de Contas em caso de apontamentos com relação a esses comissionados. É natural que isso venha a acontecer, essa dificuldade de aprovação legislativa, mas em município pequeno como citado aqui, naturalmente acontecem mesmo essas inconveniências, inclusive com uma quantidade de comissionados, bem superior proporcionalmente colocando assim ao número de efetivos. Obviamente nós vamos verificar quando da fiscalização a pertinência da ocupação desses cargos e um possível apontamento pode ser plenamente justificado no caso com a apresentação das propostas recusadas pelo plenário. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Sônia, ela é vereadora da Câmara de Ibirá. eu vou tentar aqui descifrar um pouco da pergunta que ela diz assim, sobre o julgamento de contas pela Câmara Municipal, ela diz assim, o que acontece quando vem uma conta do executivo, uma prestação de conta do executivo, que foi, ela fala, julgada por três técnicos do tribunal. Eu acho que ela quis dizer que tem muitos apontamentos feitos pelos técnicos do tribunal, porém, apesar desses apontamentos, o parecer do conselheiro foi favorável às contas, ele aprovou as contas. Aí ela quer saber se segue o parecer do conselheiro ou aquilo que os técnicos apontaram. No caso, ela é um... É a vereadora Sônia. isso. Vereadora, a senhora não tem que seguir nem o parecer e nem o relatório, não é obrigatório. Na verdade, o julgamento das contas do executivo é um poder soberano da Câmara. Então, ela pode simplesmente votar desfavorável, melhor, votar contra o parecer do tribunal. Mas vejam, a pergunta é interessante pelo seguinte, toda a manifestação dos órgãos técnicos da Casa, do Tribunal de Contas, foram pela irregularidade, mostrando diversas falhas, diversas irregularidades, e aí, por algum, motivo, o julgador do Tribunal de Contas entendeu que aquelas falhas foram derrubadas pela defesa ou porque não causaram um grande óbice ao município, às contas municipais, e ele acaba por entender que mesmo, muito embora tenha os órgãos técnicos posicionados pela irregularidade, ele entende que é regular aquela conta, ele refaz os cálculos. e tal. Veja, se a Câmara Municipal ao julgar dá mais qualificação, dá mais entendimento maior para aquilo que foi dito pelos órgãos técnicos, provavelmente vai prevalecer a ideia do que os órgãos técnicos falaram e vai acabar derrubando o parecer do tribunal que é favorável tornando aquela conta irregular. Então, é importante só um detalhe, o Tribunal de Contas ele tem dois órgãos praticamente, um técnico e o outro julgador. O técnico não ouve a outra parte. O fiscal a gente aponta, remete essa informação para o conselheiro e o conselheiro abre espaço para a defesa do órgão para que ele apresente as suas justificativas. Só a partir da apresentação das justificativas é que tem o julgamento. Isso significa dizer que muitas vezes alguns apontamentos da fiscalização são superados durante a defesa e por isso mesmo o julgador entende que aquele apontamento não deve prevalecer. Então, há que se tomar algum cuidado sobre qual é a importância dessa, de seguir com os olhos vendados o que disse a fiscalização. Eu sou da fiscalização e deveria defender o milquinhão. Mas a verdade é que nem sempre nós temos acesso a todas as informações que teríamos caso viesse a defesa do órgão. Então, é provável que esse julgador tenha julgado diferente da fiscalização por esses motivos trazidos a posteriori. Então, tudo isso tem que ser sopesado na hora do julgamento da Câmara para que ela fundamente adequadamente a sua decisão, não somente no parecer da fiscalização, mas também no parecer da fiscalização associado a todos os instrumentos de defesa trazidos ao feito. Muito esclarecedor a sua resposta, Dr. Sidney, muito obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a mais um questionamento e depois, na volta desse questionamento, após a resposta, nós vamos sortear aqui alguns livros. Nós, como prometido no primeiro dia do nosso curso, nós preparamos alguns livros. a Silvana chegou aqui toda cansada, carregando esses livros aqui, ela disse tem que sortear hoje, né? Então, está tudo preparado aqui para o sorteio após a resposta da próxima pergunta. E, para encerrar com chave de ouro as perguntas aqui aos nossos instrutores, essa pergunta ela vem lá dos meus conterrâneos de Ribeirão Preto, tenho certeza que vem pergunta boa, né? Então, quero abrir os microfones democráticos aí de Ribeirão Preto para mandar perguntas aqui para os nossos instrutores. É com vocês. Boa tarde, da Câmara Municipal de Jardim Novos, Eonério, é uma pergunta muito boa para os senhores vereadores. A questão da revisão anual. No ano de 2013, não foi aplicado nenhum índice de correção, no ano de 2014 também não, e nós gostaríamos de saber que se houver um acréscimo no subsídio do deputado estadual e o subsídio do vereador ficar abaixo, é possível corrigir referente aos dois últimos anos, ou seja, 2013 e 2014, aplicando-se um índice que acumula esses dois períodos, desde que fique dentro do limite legal? Obrigado, basta a palavra. Muito obrigado, querido. E aí, doutor Sidney? É, pergunta bastante interessante, né? Ele teve uma decomposição da remuneração durante todo esse período de dois anos anos e agora ele quer fazer uma revisão geral, Quer participar de uma revisão geral, adotando um índice específico para repor esses dois anos. Lamento, mas não é possível. Não é possível porque a Constituição, do seu artigo 37, ela estabelece que a revisão geral anual, ela deve ser feita com o mesmo índice no mesmo período. se no exercício anterior não foi aplicada a revisão geral anual, mesmo tendo sido ela votada, atribuída, mas não foi aplicada, houve uma falha na idilidade, a não ser que, se em sendo aplicada essa idilidade chegasse aos limites constitucionais. Mas, esse reajuste geral anual de dois anos não é possível. Ele teria que fazer o reajuste do exercício de 2014 agregado com os mesmos índices aplicados também para os servidores naquele período. Então, infelizmente, aqui fica mesmo que isso, mesmo que aplicando esse índice de dois anos chegasse, não chegasse ao teto. Ainda assim, não é cabível porque a visão geral anual, a Constituição é muito clara, ela estabelece que é um índice único na mesma data para servidores e agentes políticos. Então, essa é uma pergunta interessante. Perfeito. Respondido, então, aos amigos de Ribeirão Preto. Nós vamos fazer o seguinte agora, conforme prometido, nós vamos sortear alguns livros aqui para os amigos que participaram conosco dessa jornada, desses três dias, dessa primeira fase do nosso curso O Poder das Câmaras Municipais. E o primeiro livro que nós vamos sortear aqui, na verdade, é uma enciclopédia. Na verdade, isso daqui, doutor Sidney, é meu sonho de consumo ter um desses daqui. Coisa maravilhosa, olha aqui. Vai ter que ler todinho, vai ter que ler, fazer a prova e chamar a doral, fazer um resumo para a gente. Falar com o diretor é terrível, estar do lado do diretor, não é para... Enfim, está aqui. um repertório sistematizado sobre a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na verdade, são dois volumes. Você veja aqui uma verdadeira enciclopédia para os amigos das Câmaras Municipais. Nós temos dez enciclopédias dessa daqui e nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, a Silvana já me passou, dentro desse saquinho, aqui nós temos o nome de todos os polos. Todos os polos estão aqui. Nós vamos sortear um polo e a Silvana tem uma relação ali das pessoas que estão participando no polo. O nome que estiver no meio, exatamente no meio do polo, vai ser o que vai ganhar a enciclopédia. São dez, então nós vamos sortear aqui dez polos para ganhar aqui essas dez enciclopédias. eu vou pedir ajuda para o meu diretor Sidney e ele vai tirar aqui e vai ler para nós o nome do polo e a Silvana fala o nome do meio desse polo aqui na hora. Porque aqui não tem gambiarra, não. Miracatu. Miracatu. É o polo de Miracatu. Atenção, atenção, os amigos de Miracatu. Está aí o ganhador da primeira enciclopédia. Qual o nome, Silvana? Josué Afonso do Santos Júnior. Josué Afonso do Santos Júnior. Você é o ganhador da primeira enciclopédia e essa enciclopédia vai ser enviada para você pelos Correios. Nós temos o endereço de todo mundo aqui e nós vamos enviar para você pelos Correios a enciclopédia, os dois volumes que compõem a enciclopédia. O segundo aqui, doutor Sidney, por favor. Mas agora vai ser no meio de novo? No meio. Só quem tem nome, não vai ser nunca. Não, mas é que está embaralhado. Está embaralhado ali? Está embaralhado. E se não, o pessoal que é Alexandre ali vai ficar bravo. E o Sidney também. E o Sidney também. Bom, Capivari. Capivari. Está em Capivari, o segundo ganhador da enciclopédia, do conjunto de enciclopédia sobre jurisprudências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Silvana, o nome? Jusceléia Aparecida Milani. Jusceléia Aparecida Milani. Zambianco. Você é a ganhadora do segundo conjunto aqui de enciclopédia. Vamos para o terceiro. Então pode passar aí para ele e ele tira. São dez. Sim, claro. Isso, pode tirar aí. Fiquem à vontade. Tira aí para a gente. Sorteia, balança e vamos lá. E aí, doutor Sérgio, é da onde? Suzano. Suzano, do Polo de Suzano, o terceiro ganhador da enciclopédia, do conjunto de enciclopédias de jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Qual o nome, Silvana? É com K o nome, hein? Crisna Batista Ribeiro. É a terceira ganhadora da enciclopédia de jurisprudência do Tribunal de Contas. Doutor Sidney, mais uma vez. Vamos ver se eu dou sorte agora. Se eu dou sorte, vai para Caraguatatua. Opa, para os amigos de Caraguá. Não dei sorte para vocês. Taboão da Serra. Taboão da... Meus amigos de Taboão da Serra. Os amigos da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Silvana, qual o nome? José Aparecido Alves. José Aparecido Alves. É a quarta enciclopédia. É sua. Sobre jurisprudência do Tribunal de Contas. Doutor Sidney. Vamos lá. Catanduva. Catanduva. Os amigos de Catanduva. A quinta enciclopédia é de vocês. Lucas Fernando Góes. Lucas Fernando Góes é o ganhador. Dá aí para o Sérgio tirar. Agora eu seguro para o Sérgio. Isso, segura para o Sérgio. Aí ele tira os próximos. Vamos ver aqui. Que rufem os tambores. Olha lá, é da sua cidade. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Coisa linda, coisa maravilhosa. Se quiser, eu entrego pessoalmente essa. Essa eu vou lá e entrego pessoalmente. Na esfera. Já falei, está do lado do diretor, não é bom. Só na esfera. Me complica. Preciso saber se é o Federal Preto dentro do saber ou delegacia... Delegacia... Adepol. Acadepol. Acadepol. João Marcos de Araújo. Você é o ganhador do sexto ciclo de enciclopédias contendo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado. Vamos para o sétimo conjunto. Pode tirar aí. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sou eu. Sidney. Não? Olha, está vendo? Bragança Paulista. Querendo dar um truque aqui na gente. Não é terrível isso. Mas Bragança Paulista. Amigos de Bragança Paulista, vamos ver o nome. De quem é o ganhador da sétima enciclopédia? Josué Luiz de Oliveira. Josué Luiz de Oliveira. Você vai receber aí, na sua casa, o conjunto de enciclopédias do Tribunal de Contas. Vamos ao oitavo conjunto aqui. Lins. Lins. Os amigos de Lins são os ganhadores aí da oitava enciclopédia de jurisprudência do Tribunal de Contas. O nome? José Vinícius Nardi de Azevedo. José Vinícius Nardi de Azevedo. Você é o ganhador. Vamos a mais um aí. Esse é o nono. Bauru. Bauru. Os amigos de Bauru. Interiorzão aí está mandando, né? Vamos lá então para Bauru. Ver quem é o ganhador da enciclopédia. Reginaldo Cirilo. Reginaldo Cirilo. Você é o ganhador da nona enciclopédia de jurisprudências do Tribunal de Contas. Doutor Sidney, o último eu vou tirar aqui então. Vamos lá. Tinha dois aqui. Pode colocar aí. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes RS. Rede do Saber, né? Esse aqui também. Esse daí será o próximo. Mogi das Cruzes Rede do Saber. Quem é o ganhador? É conhecido... Não, é a nossa única participante. Márcia Regina Brasília. Brasília. Oh, Márcia Regina Brasília. Você é a única participante do Polo de Mogi das Cruzes da Rede do Saber. Ganhadora, está vendo? Valeu a pena fazer o curso com a gente. E vai ganhar aqui a enciclopédia aqui do Verdadeiro Saber, que é a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E está aqui para a gente um livro aqui que foi conforme prometido pelo Paulo Massaro, mas eu vou falar sério com o Paulo Massaro. Ele falou que ia deixar livros para a gente sortear. Ele deixou um livro para a gente sortear, doutor Sidney. Beleza. A gente tem que ligar para ele e falar sério com ele. É bem típico. É típico dele, né? Enfim, está aqui. É um livro sobre orçamento público. Uma visão sobre transparência ali. Orçamento público. Muito bacana esse livro aqui. Ele me deu um. Não posso reclamar não, que para mim ele deu um. Então, está valendo. Então, nós vamos sortear agora um ganhador para esse livro aqui de orçamento público. Doutor Sérgio, tira aí para a gente para sabermos quem é o ganhador, de onde é o ganhador. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, no extremo oeste aí do nosso estado de São Paulo. São José do Rio Preto. E o ganhador é? Luciano José Malavase. Luciano José Malavase. É o ganhador aí do livro do nosso amigo Paulo Massaro falando sobre orçamento público. Bom, amigos, olha, nós vamos chegando aos instantes finais aqui do nosso curso, da nossa participação. Mais uma vez, eu quero agradecer ao doutor Sidney por ter prestado seu tempo e o seu conhecimento para estar aqui conosco. Doutor Sidney, muito obrigado. E as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de participar. Mais uma vez, agradeço também ao meu amigo doutor Sérgio, que esteve aqui comigo, compartilhando as suas experiências, compartilhando o seu conhecimento. O tribunal é isso. Está aberto ao debate, está aberto à conversa. Vamos nos aproximar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo e como que a gente pode corrigir. A proposta é exatamente nos juntarmos, nos unirmos, buscando a melhoria da qualidade do serviço público como um todo. E as câmaras municipais têm um papel de suma importância nesse abarcado de querelas, porque é a partir dela que saem as leis que vão fixar os nortes da administração pública. Então, a participação desse curso foi muito interessante. O tribunal está aberto, nós, da nossa diretoria, estamos aí à disposição para qualquer dúvida. O tribunal também. Então, é muito bacana e a gente agradece mais uma vez aí essa oportunidade. Doutor Sidney, inclusive, algumas perguntas ficaram sem responder, muitas perguntas. É um tema realmente instigante. E o pessoal vai continuar agora mandando depois da aula, ali no nosso ambiente virtual. O senhor se compromete conosco? É claro, no seu devido tempo, como falamos no início, a correria continua, os trabalhos diários não param, né? Mas no devido tempo, o senhor se compromete a responder a esses questionamentos? Sim, nós vamos responder. Se eu não responder, Alexandre responde. Pode ficar tranquilo. É, trabalhar com o diretor não é fácil, não. Mas muito obrigado, meu diretor. Brincadeiras à parte. E também quero agradecer, conheci hoje aqui o doutor Sérgio, que é lá do Controle Interno da Câmara Municipal de São Sebastião. Foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer tê-lo aqui conosco, né? Para compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? De anos aí na gestão pública e suas considerações finais, doutor Sérgio. O prazer também foi todo meu. Agradeço o convite do Sidney, do Tribunal de Contas, da instituição. E digo para você que foi muito proveitoso essa manhã e começo de tarde. Eu acho que os assuntos abortados não ficou, acho que, nada pendente. Eu acho que os assuntos foram bem tratados. Perfeitamente. Muito obrigado mais uma vez. E olha, faltaria tempo para agradecer todos que trabalharam para que esse curso fosse possível. Ao Tribunal de Contas, ao VESP, o Hélio que nos ajudou aqui, a Silvana, a Juliana, aos operadores de câmara, a quem está atrás das câmeras aqui também, trabalhando, fazendo corte aqui. Olha, meu agradecimento a todos. Meu agradecimento a você que participou conosco. teve paciência de nos deixar entrar aí no seu mundo e influenciar positivamente de alguma forma. Eu tenho a certeza de uma coisa, que quem ganha com tudo isso não é o Tribunal de Contas, não é o vereador. É a sociedade. E esse é o nosso maior intuito quando ministramos palestras ou damos cursos dessa natureza. Então, vamos para frente, temos que continuar. E eu tenho a certeza de uma coisa, que daqui para frente a visão já será outra, sobre os temas aqui tratados. No mais, saindo das câmeras, você, das câmeras aqui que estamos no estúdio, você pode continuar nos contatando através do ambiente virtual, através do e-mail. Nós estamos à sua disposição. O módulo 2 vem aí, que é a cargo da União dos Vereadores. As datas já estão marcadas para outubro e novembro. Depois entra lá no site do Tribunal ou no site da Uvesp. Participe. Vai ser engrandecedor para o seu conhecimento. Fica aqui um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.